Estou recebendo aqui o vereador Renatão, conhecido de vocês, que veio a Brasília me visitar aqui no gabinete e solicitar a pavimentação asfáltica da rua Geraldo Dias Fiusa, na Cidade Alta. Nós sinalizamos para ele um compromisso para o ano 2023 de colocar esse recurso para atender o pedido do vereador e atender a comunidade. Então fica assim registrado a presença e dizer a Rolinde Moura que o Renatão está aqui trabalhando em Brasília, visitando os gabinetes dos deputados e senadores de Brasília. Uma satisfação a todos. Senador, muito obrigado pela recepção, senhor e todo o pessoal do gabinete. E é isso aí, gente. Eu sei da realidade dessa rua aí, da Cidade Alta, da Geraldo Dias Fiusa. E se Deus quiser, gente, vai ser um prazer a gente concretizar isso aí. E nós sabemos toda a dificuldade da comunidade aí no período chuvoso. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço.